Pegadinha! Ai, lindos, coroza! Eita, meu filhepinha mesmo, vamos ligar pra Erivelto, olha! Erivelto disse que não fica mordido quando chama ele de bichinha e ele é meio gago, rapaz. Foi, é, foi Sirlene que mandou ligar pra ele. Nós vamos ligar agora, vamos fazer um desmantê-lo grande. Vamos lá, liga aí! Alô? Alô, quem tá falando? Erivelto. É, Erivelto! Oi? Mas, rapaz, disseram um negócio de você, rapaz, ó! O quê? É verdade! De que, rapaz? Falaram um negócio de tu, rapaz! De que que tá falando? O que tá falando é Chico! Chico da hora, rapaz? Chico, rapaz! Ah, por causa do ****, rapaz! É o quê? Quem que tá falando, rapaz? É Chico! Que Chico, rapaz? Aquele que comeu teu botico! Ah, seu ****, filho da ****! Ei, eu respeito, o quê? O respeito é bom e eu gosto, viu? Quem que tá falando? Ó, ele é Chico, não já disse, rapaz! Quem? Chico, irmão de Mário! Aquele que comeu você atrás do armário! Ei, filho da ****! Quem é que você tá passando troca? Não, eu tô querendo saber se é verdade o negócio! Verdade de quem, rapaz? Que o pessoal tá falando aí! Quem que tá falando? O pessoal tá tudo dizendo aí que... Eu digo a você? Fala o que é, rapaz! Eu falo ou não falo? Ah, por causa do ****! Eu falo, cê fala, ****! Tão dizendo que você é bicha! Tão todo mundo comentando aí que você é bichinha! Bota sua irmã na minha frente de quadro, cê vai ver se eu sou boiola ou não! E além de boiola é gago! Rapaz, gago é a ****! Sua mulher! É, além de boiola é gago e outra coisa! Eu deu a... Rapaz, ó! Eu ajeito essa sua gagueira! Eu ajeito essa sua gagueira! Eu ajeito essa sua gagueira! Eu ajeito essa sua gagueira, viu? Ó! Eu vou descobrir quem é você! Vai por que, rapaz? Quem deu o telefone em você? Foi a tua irmã, aquela gostosa! Nossa, sua ****! Nem conheço! Quem é? Fala o seu nome! É até tua irmã que ela gostosa! A bicha é boa, viu? Tua irmã, viu? Que tempinho! Eu vou descobrir quem é você, seu vagabundo! Não vai descobrir nada, rapaz! Tá gravado aqui, seu safado! Além de bicha é gago! Gago! Gago é a bunda da sua mulher, já falei! Ei, ó! Respeite! Respeite minha mulher, viu? Minha mulher não tem nada a ver com isso, não! Respeite ela, viu? Não, né? Não tem, não, né? Você é o... Aposto que você deve ser um velho bicha! Você... Tá todo concurso coçando! Você é o BG! Bicha e gago! Bicha e gago! Bicha e gago! BG! É, sua safada! De quem? Você mora onde, ô? Bagabundo! Eu moro na casa da sua irmã, aquela gostosa! Nossa safada! Você respeite minha irmã, hein? Rapaz, e deixa de ser gago! Peça de gaguejar pra falar, rapaz! Ó, gague... Quem tá gaguejando aqui é a sua mãe, seu filha da p***! Ei, ei! Olha o respeito! Olha o respeito! Respeito! Não gague... Não gague... Deixa de gaguejar, rapaz! Não gagueje não! Que que desse telefone pra você? Foi sua irmã, aquela gostosa! Não já disse? Ó, seu vagabundo! Você respeiteu minha irmã, hein? E você, por que você fica gaguejando, rapaz? Eu vou descobrir quem é você! Eu vou dar uma surra de pinão em você, falou? Você vai dar surra de nada, rapaz! Você vai dar uma surra de nada, rapaz! Você vai dar uma surra de nada, rapaz! Boiola não dá surra em ninguém não, rapaz! Tu é muita bicha! Eu vou te botar 100 de quadro, eu vou dar uma surra... Meu p***! Sua bolsa, safada! Um negão pintinho aí desse tamanho, como é que tu vai dar surra em ninguém, rapaz? É, é do tamanho de um jegue! É, é do tamanho de um jegue mesmo, eu imagino! Meu papado, vagabundo! Ei, olha o respeito! Respeite, viu? Seu gago, seu vergonha! Gaga sua mãe, eu já falei, filha da p***! Deixa de gaguejar, caba safado! Naquele dia que eu enrabei você, você não tava gaga assim? Rapaz, rapaz! Aqui tem um vindo e eu vou te pegar você! Pois vem, vem, pega pra ver! Tu me fala onde você tá então? Vem, eu tô aqui na rua Timelo Rego, aqui! Perto da rua, agarro o meu pinto! Venha pra cá, chegue! É, eu sei que você gosta que enfina o seu rego mesmo! Venha pra cá, a rua Timelo Rego, esquina com agarro o meu pinto! Venha pra cá! É, que Timelo Rego, né? Gago véi, sem vergonha! Desfina no seu rego, né? Safada! É, bichinha safada! Rapaz, quem é você? Eu sou o teu macho, Chico! Já falei pra tu, rapaz! Rapaz, rapaz! É o que cê tá falando, hein? Eu vou te ligar, vou descobrir quem é você! Eu vou dar uma coça em você! Você vai dar coça em ninguém! Vou dar uma coça em você, seu vagabundo! Você dá coça em ninguém! Rapaz, que você é baiano, né baiano? Você vai dar coça em ninguém, rapaz! Depois de medir, você vira bicho, né? Você vai dar coça em ninguém, caba safado! O vagabundo! Fala! Dando que cê tá aqui! Deixa de gaguejar! Gaguejando tá sua mãe, filha da p***! Rapaz, tu é gague mesmo, né bicho? Fica bonzinho! Eu tenho um remédio bom aí! Eu tenho um gague entrando em você, rapaz! Eu tenho um remédio bom pra gagueira, viu? Tem um remédio bom, né? Eu também tenho um remédio bom aqui, o vagabundo! Só faça encostar a pontinha, cê fica bonzinho dessa gagueira sua, viu? Ó! Eu tenho um remédio que conhece sua voz! Se eu descobrir quem é você, eu vou dar uma surda de pilão em você, seu vagabundo! Você dá surda de nada, rapaz! Qual é o coca? Que é? Qual é o quê? Qual é o p***, seu fulal da p***? Ei, olha o respeito! Olha o respeito, viu? Vou passar um feral, hein! Olha o respeito, viu? Seu fulal da p***! Respeito que você... Vou te pegar na quebrada, hein! Você não tem nada a ver com isso, não! Vou te pegar na quebrada, seu safado! Você vai pegar nada, rapaz! Você é boiola também! Escutou, né? O cara te conhece, entendeu? E ele é boiola também! Eu vou te pegar você! Ele é boiola também! Ele é boiola! É! Vocês dois são boiola! Vocês dois... Você vai pegar no meu o quê? No seu c***! Ah! Você vai pegar no meu c***! É! Eu sabia disso! Ah! Você vai pegar no meu c***! É, tá certo! Eu sabia disso! Seu vagabundo safado! Eu vou descobrir quem é você! Eu sabia que você gostava! Eu sabia! Desligou! Desligou! Tá brabo! Desligaram! Desligou! Ah! Oh! Cachorro da mulher! Chamou um pai! Eu não sei se nós ligamos de novo não! Que Arivella tá brabo, meu amigo! Vamos ligar de novo! Vamos, meninas! Ai! Liga! Vai! Então liga! Vai! Liga aí! Alô! Ei! Gaguinho! A ligação caiu, Gaguinho! Ô, seu filho da p***, você de novo! A ligação caiu, rapaz! Ô, rapaz! Desliga ta p***, rapaz! Deixa eu te gaguejar! Seu biado, seu bichão louca! Esse gay é você! Você é o GG, gay gago! Gay gago? Gay gago é sua mãe, seu filha da p****! É um gay gago você, gay gago! Ó, mesmo se desligar essa p**** aí, eu não paro de ligar! Eu vou descobrir quem é você, eu vou te colocar você todinho, você vai ver só! É, pois, vai nada, gayzão! Deixa eu pegar você! Mas vem pra aqui, vem aqui e chegue! Aonde você tá então? Aqui na rua Timelo Rego! Aonde? Na rua Timelo Rego! Seu filha da p****! Respeite, rapaz! Ó, seu vagabundo, eu vou desligar essa p****! Se desligar de novo, eu vou descobrir quem é você, seu vagabundo! Safado, véi! Você me respeite! Erivelton! Desligou de novo, ué? Mas rapaz, o homem tá brabo demais, homem! Ai, liga, liga, vai, liga! Então liga, vai, liga aí, vai! Alô? Você bateu o telefone na minha cara, rapaz! Pô, filha da p****! Rapaz, vai ficar tentando os outros, rapaz! Você bateu o telefone na minha cara, teve... Pô, cara, ninguém tem agora, velho! Diga muito bem! Você tem que fazer não, rapaz? Eu tenho! Sabe por quê? Porque a minha vida é fazer isso, rapaz! Você tem que fazer não, eu sou vagabundo! Eu tenho, rapaz! Eu tenho! Minha vida é aperrear os outros! Sabe quem tá falando aqui? Hã? É Tonha dos couro, rapaz! Ah, seu safado, velho! Quem deu o telefone pra você? Você tá acabando de participar da pegadinha dos couro, Erivelto, rapaz! Rapaz! Quem deu o telefone pra você? Foi Sirlene que mandou ligar pra tua, olha! Ah, tristeza! Vou pegar aquela nega! Você vai matar ela, não vai? Vou! Rapaz! Erivelto, meu irmão! Um abraço pra você, viu? Falou! E pra quem lhe for da família, muito obrigado aí pela participação, viu? Falou! Hi-hah! O Tirinete do Tonho! E claro que também tem os homens jogador! Jogador de futebol, aqueles cabos, né? Apelado domingo de manhã, rapaz! Os cabos terminaram a pelado e tudo aí começaram a tomar cerveja! Aí um olhou pro outro assim e disse... Mas, rapaz, eu vou dizer um negócio a tu! Eu, pra poder vir jogar pelado hoje de manhã, rapaz, eu tive que passar na Floricultura ontem de noite! Comprar um buquê de rosa pra minha mulher! Pra ela poder liberar eu pra vir jogar pelada! O outro disse... Rapaz, eu pra poder vir jogar pelada hoje de manhã! Eu fiz pior do que tu! Eu tive que passar num shopping e comprar um anel de brilhante pra minha mulher, rapaz! O outro olhou e disse... Gente, rapaz, vocês são muito bestas! Pois eu acordei hoje de manhã... Olhei pra minha mulher... Sortei aquele peidão... Dei aquele arrotão... Aí eu olhei pra ela e disse... Vai um seixo aí ou eu vou jogar pelada! Ela disse onde é que tá a sua chuteira que eu vou buscar agora! Tirinete do Pânio! Pegadinha! Ai! Dos touros! Eita, meu filho! Vamos fazer uma pegadinha com o Fernando, rapaz! Fernando tem o apelido de Jacaré e ele não gosta! Fica brabo que fica com a moleste mesmo! E nós já fizemos uma pegadinha com ele no show do Matuto Tão de Escuro ao vivo, sabe? Ele chama palavrão que só a moleste! Eu vou chamar meu compadre Rocinho aqui pra falar primeiro! Porque senão ele vai conhecer logo minha voz! Vai ser uma confusão! Compadre, vem aqui! Tu vai falar pro eu aqui e depois aí eu entro e começo a fazer a fuleiragem! Jacaré! Pense num ar que ele vai pegar! Vem aqui, meu compadre! Deixa comigo, Tão! Vamos lá! Liga aí! Liga aí! Vamos ligar! Alô! Seu Fernando? Eu! Tudo bem, seu Fernando? Tudo bem! É... O senhor tá onde? O senhor pode falar agora? Posso! Ah! Tudo bem! É... O senhor tá onde agora? Eu tô aqui em Viana! Ah! Está em Viana, né? É... Um minutinho aqui porque tem uma pessoa que tá querendo falar com o senhor aqui! Pois não! Só um minutinho, tá? Ei! Fernando! Oi! Tudo bem, rapaz? Tudo bom! Como é que vai, rapaz? Tudo jóia! Mas, rapaz, me diga uma coisa... E... E... Por que você fica com raiva, hein? Com raiva de quê, meu camarada? Quando a gente chama você de jacaré? Porque é a pereca da sua mãe! É o quê, rapaz? É... Seu safado! É o quê? Ô, jacaré! Jacaré! Oi! Jacaré não sei quando anda, anda! Rapaz, é que eu não tô podendo falar agora! Mas por quê, jacaré? Você não tá podendo falar! É... Porque eu não posso! Você me diga daqui uma hora que eu vou falar com você! Mas, jacaré, vai falar o quê, jacaré? Rapaz, você vai ver o que eu vou te falar depois! Jacaré, tu vai falar o quê, jacaré? Você me diga daqui uma hora que eu não posso falar se eu fiz uma égua! Jacaré não sei quando anda, anda! Ei, jacaré! É, e não sei, e não sei a bola também! Ei, jacaré! Ô, jacaré! Mas, rapaz, jacaré tá brabo que tacar a moleque dos cachorros, né rapaz? Agora ele não pode falar não, deve ter gente perto dele, mas vamos ligar de novo pra ver se ele fica mais brabo ainda, viu? Vamos ligar? Ai, liga, vai! Vamos, vamos então! Liga, liga aí de novo! Liga, liga, liga aí! Alô? Jacaré! Alô? Ô, jacaré! Por que? Por que tu só se defende com o rabo, hein? É porque a sua mãe, a sua mãe manda me defender se doar por... Ô, jacaré! Rapaz, quer isso? Me respeite, rapaz! Jacaré é por... da sua mãe, seu cuno! Jacaré, você só se defende com o rabo, né? É! A sua mãe também se defende com o rabo! Todo jacaré se defende com o rabo, rapaz! É verdade, não é? É! A sua mãe também se defende se doar régua! Mas, jacaré, rapaz, respeita minha mãe, rapaz! Eu quero que a sua mãe se f... Peraí, jacaré, rapaz! Jacaré é um c... servidado! Que que tá falando? Ô, jacaré! Jacaré é um c... da sua mãe! Jacaré não sei com... anda! Anda, jacaré! Não, jacaré não se defende com o rabo, rapaz! Mas, jacaré, rapaz! Peraí, tenha calma aí, rapaz! Eu não c... Que que tá falando? Seu c... Mas, jacaré, rapaz! Você não se defende com o rabo, rapaz! Eu sou a mãe também se defende com o rabo! Jacaré nem tem que falar palavrão, rapaz! Deixa eu falar um c... servidado! Ei, jacaré! Eu respeito, rapaz! Que que tá falando? Respeito é bom e eu gosto, viu, jacaré? Peraí, e... Eu também gosto de conversar os seus dedos, seu safado! Peraí, jacaré, rapaz! Certo, professor? Eu só tô perguntando se jacaré não sei com... anda! É, eu não... Jacaré não sei com... Não sei com... Mas, jacaré, rapaz! Mas o homem tá bravo demais já, né, rapaz? Mas... Eu acho que nós não vamos ligar mais, não! Meu compadre, acho que... Vamos não... Olha, se nós ligar de novo vai ser uma confusão da molesta, viu, rapaz? É melhor nós não ligar mais, não! É pra ligar mesmo? Então, já que... É... Vamos perguntar o pessoal aqui, as tonhetes, é pra ligar ou não é? Ai, liga, liga, vai, liga! É? Então vamos ligar, então vamos! Liga, liga aí! Alô? Alô, Fernando! Oi? Ô, Fernando, me diga uma coisa, pra poder subir o caminhão, porque o pneu tá furado, tem que ser com o macaco jacaré, né? É, tem que ser com... Sua mão, seu corno! O que que tá falando? A jacaré, rapaz, deixa de brabeza, jacaré! Ô, seu filho da Eva, o que que tá falando? Jacaré, me diga uma coisa, jacaré não sei quando mesmo anda? Não, jacaré não sei quando, rapaz! Mas, jacaré, rapaz, deixa de brabeza, rapaz! Por que tu não fala palavrão desse jeito, rapaz? Rapaz, tu vai se... Rapaz, jacaré é do... Rapaz, respeite, jacaré, não faça isso não, rapaz! É um c******, rapaz! Coitadinha da minha irmã, rapaz! Minha irmã não tem nada a ver com isso, rapaz! Tua irmã é uma cadeira, isso sim! Pera aí, jacaré, rapaz! Respeita aí, rapaz! Respeita uma p****, eu me respeito com respeito, seu viado! Mas, jacaré, rapaz, desse jeito eu vou ficar brabo, viu, jacaré? Rapaz? Não faça assim não, senão eu fico brabo, viu, rapaz! Brabo não cai, com calma a gente é mais recorrente! Mas, ei, mas me diga uma coisa, jacaré não sei quando anda ou não anda? Não, jacaré não sei quando ela! Mas, jacaré, rapaz, por que que tu fica brabo, hein, quando o pessoal ali chama de jacaré, hein? Porque jacaré tá dando a b******, muito que chama! Mas, rapaz, por que que se... Mas, rapaz, pera aí, jacaré, rapaz! Pera aí, não faça assim não, rapaz! Deixa de ficar brabo, rapaz! Tu sabe... Mas pra quem é que tá falando? Que é da Rádio Litoral, enfim, é um tom dos couro aqui no Forro Abadão Litoral, viu? Pô, senhor! E você caiu nessa de novo, rapaz! Essa voz de cor no sul todo mundo conhece! Rapaz, respeite, rapaz! Pera aí, rapaz! Respeita uma p******, seu viado! Você me respeita mais um pouco, seu corno! Não confessa liberdade não, seu p******! Eu tô viado, véi! Ô, jacaré, meu amigo, véi! Uma hora vai se encontrar, meu amigo, véi! A gente vai se encontrar, né, jacaré? Vai! Se Deus quiser, a gente vai se encontrar pra gente conversar, amigo, véi! Um abraço pra você e pra quem lhe foda a família, viu, jacaré? Um abraço pra você, meu amigo! É, mãe, jacaré! E boa sorte pra você! Pra você também, meu amigo, véi! E jacaré é a b**** da sua mãe! Ha, ha, ha! Ih, rá! O TIRINETE DO TÔNIO Eu escapa no gelo, rapaz, olha! Na montanha de gelo perdido lá, olha! Um argentino, um brasileiro e um americano, olha! E naquele desmantelho todinho, rapaz, ele já tava morrendo de fome, perdido! Não tinha uma comunicação com o mundo, não tinha nada! Aí resolveram, pra não morrer de fome, ele resolveram tirar um pedaço do corpo pra comer, né? Aí sortearam lá, caiu primeiro o americano O americano disse, tá bom, eu vou tirar aqui Aí tirou um pedaço do braço, disse, pelo meu país! Aí cortou um pedaço do braço assim Aí eles assaram e comiram o pedaço do braço do americano Quando foi no outro dia, pelo solteiro, a vez do argentino O argentino teve que tirar um pedaço da perna Aí cortou com a faca assim o pedaço da perna PELO MEU PAÍS! Aí cortou Aí eles assaram e comiram Quando foi no terceiro dia, era o dia do brasileiro Aí o argentino todo feliz, o americano lá, o brasileiro pegou, ptou o pinto pra fora Aí o argentino disse, eita, hoje a gente vai ter linguiça Ele disse, não, vocês vão ter leitinho Chega! Silêncio do cano! Eita, meu filho, olha mesmo! Nós vamos ligar pra Lacerda Olha mesmo! Oi, tá tocando o celular de Lacerda Alô? É, é... Senhor Lacerda? Oi! Senhor Lacerda, tudo bem? Alô? Oi! Tudo bem com o senhor, senhor Lacerda? Oi! Tudo bem com o senhor? O que tá falando? É, é... Francisco! Senhor Lacerda, o senhor não me conhece não, tudo bem com o senhor? Ó! É, senhor Lacerda, aqui é... eu sou da loja... das lojas móveis da hora, sabe? É que eu tô aqui com a... com a duplicata do senhor, pra... pra... pra quitar aqui, né? Que o senhor não pagou Aí eu queria ajeitar com o senhor uma hora aí pra gente acertar esse negócio Duplicata? Sim! É ruim! Hein? É ruim duplicata É, tem um duplicata aqui, senhor Lacerda, trezentos e noventa e dois reais aqui, que o... O senhor comprou uns colchões lá... Aí não pagou também uma cama, né? E não pagou... Aí tá aqui pra o senhor pagar, aí eu queria saber, aí me deram aqui, eu sou do departamento jurídico, né? Aí me deram aqui pra acertar com o senhor, como é que a gente faz? O meu amigo tá enganado que eu não compro piado Hein? Você tá enganado que eu não compro piado? Ah, o senhor... o senhor comprou e não pagou aqui... O senhor... o senhor tá dizendo que não compra, mas tá aqui... Ah, eu tô aqui com a promissora assinada do senhor e tudo... É mesmo? É, como é que a gente faz? Hein? Não faz, com perfeito Ah, eu posso ir na casa do senhor pra gente acertar isso aí? Ué, pode, ué! Hein? Pode, ué! Só que tem que resolver isso hoje aqui, senão eu vou mandar aqui pra justiça, né? Aí tem que resolver hoje, podia ser hoje aí? É, pode, ué! Tá aqui na minha casa pra receber! É? Pode, ué! Aí o senhor... mas o senhor não vai pagar em dinheiro, né? É, depende... Às vezes tem um revolver também na bala, eu pago! Como é o negócio, rapaz? É, ué! Mas rapaz, que aí... Também eu também pago, rapaz! Porque eu sou... Eu tenho que ir a dar, meu amigo! Como é que o senhor vai pra me tratar desse jeito? Eu tô tratando o senhor bem, rapaz! O senhor é acostumado a dar calote nos outros, aí fica... Fica desse jeito, né? Vai tomar no seu do... É o que, rapaz? Me respeite, seu Lacerda! Peraí, rapaz! Lacerda, rapaz! Eu não sei se eu ligo de novo, rapaz! A gente liga, liga! Ai, liga, liga, vai! Liga! Oi, Lacerda tá brabo, meu amigo! Vai pipocar agora! Alô? Eu quero falar que o senhor Lacerda, que a ligação caiu, rapaz! Fala, meu amigo! Seu Lacerda, rapaz! Peraí, rapaz! O senhor mandou tomar não sei aonde, rapaz! Me respeita aí, rapaz! Eu sou uma pessoa de família, rapaz! Eu sou pai de família, como o senhor, rapaz! Depois do teu caralho, rapaz! Mas você vai comprar uma casa do cachalho, rapaz! Mas, seu Lacerda... Tá por di sério, rapaz! Me esqueça, pô! Peraí, seu Lacerda! Deixa de brabeza, rapaz! Seu Lacerda! Peraí, rapaz! Rapaz, bem que gelso, rapaz! Homem, bem que já disse que o homem é brabo mesmo! Homem, brabo! A gente liga de novo, eu não sei! Acho que a gente não devia ligar mais não, né? Ai! Liga, vai! Então tá certo! Vamos ligar, vamos! Liga aí de novo! Vai, vai, liga! Alô! Lacerda! Oi! Vamo acertar aqui, rapaz! Eu faço um menos aqui, rapaz! Eu boto pro 320 aí pra você pagar! Arruma ajeitar, rapaz! Dá pra gente acertar, rapaz! O que tá falando, rapaz? Rapaz, não disse a você, rapaz! Francisco, rapaz! Tô querendo acertar pra você pagar aqui uns 392 reais, rapaz! Francisco? É, rapaz! Vamo acertar aqui, Lacerda! Pelo amor de Deus! Senão eu perco meu emprego, rapaz! Paga aí, rapaz! Você fica esculhamando comigo, rapaz! Rapaz, vem conversar comigo pessoalmente, rapaz! Mas por que aí, rapaz? Eu quero saber quem é você que não te conheço, que não compro fiado em lugar nenhum, rapaz, mas você comprou aqui, rapaz! Ficou 392 reais pra você pagar! Comprei o que aí, pô? Eu sou cobrador aqui, rapaz! Comprei o que aí? Hein? Comprei o que aí? Você não comprou... Comprou três colchão e duas camas, rapaz! De solteiro, rapaz! Três colchão e duas camas? É, foi! Só se for pra dormir com sua mulher com sua filha! Rapaz, respeite, rapaz! Não faça isso não, Lacerda! Que loja é, então? Rapaz, é da... móveis da hora, rapaz! É a loja aqui, rapaz! Do centro! Você tem o nome da hora? Móveis da hora, rapaz! Você não passou aqui, não comprou, Lacerda? Rapaz, nunca comprei nada não, rapaz! Fiado! Não compro nada fiado não, meu amigo! Rapaz, mas estou aqui... Qual o nome da loja? Que eu vou aí agora! Pois é, pois vem aqui, rapaz! Móveis da hora, rapaz! Não é nada a casa? É, móveis da hora! Móveis... Móveis da hora? Móveis da hora, é! Onde fica isso? Aqui na Vila Rubim, rapaz! Na Vila Rubim? É, é, rapaz! Você está enganado, irmão! Nem Vila Rubim eu vou! O que, rapaz? Eu não compro nada fiado não, rapaz! Hein? Eu não compro nada fiado não, rapaz! É aqui na rua Timelo Rego, rapaz! Aqui pertinho! É... Timelo Rego... ... da sua mãe! Sabe o que está acontecendo aqui, Lacerda? Você está bravo demais, rapaz! Tenha calma! Deixa eu falar para você! Aqui é Tonho dos Couro que está falando! E sabe quem foi que mandou esse telefone aqui para ligar para você? Para sacanear com você? Hum? Seu amigo Gelson, rapaz! Gelson tem chefe, rapaz! Gelson disse que você tinha um pavinho bem curtinho e era brabo que só amulestra! Depois me deu o telefone desse cabra para eu ligar para ele para ver se ele é brabo mesmo! Rapaz, tu é brabo demais, bicho! Rapaz, tenha calma aí, rapaz! Cabra que só compra a virgem, não compra fiado e um cabra perreando, né, rapaz! É, Gelson, rapaz! Gelson tem chefe, rapaz! Sabia? Mas tem chefe igual as grandes, né? Tô que ele encatou o filho! Seco! Gelson, rapaz! Gelson, rapaz! Cheio de tatuagem, cheirando assim um pó branco no chão, né? Cheirava o pó branco e ficava doidão! Ficava doidão! Ficava doidão! Ficava doidão! Aí Mané Potência olhou para Chico assim, quando de repente chegou um policial! Aí chegou outro policial, pegaram o cara, toma o cacete do Cava, toma de porrada, 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 para lá, porrada para cá, toma de porrada, toma de porrada, toma de porrada, toma de porrada, e o cara já tá todo lascado, chega um camburão, pegaram o Cava pelo fundo, lascado, se jogaram dentro do camburão assim! Aí Mané Potência olhou para Chico e disse, tá vendo aí, Chico? Só porque o Cava tava cheirando farinha, deram esse cacete nele! Imagina quando ele descobriu que nós comemos! Como é que vai ser? Cirulite do cano! Eita, rapaipinha mesmo! Vamos fazer uma pegadinha agora com o Jumara, rapaz! Jumara é a irmã dela, Jussara, que tá mandando nós fazermos uma pegadinha com ela, e ela vai ficar braba mesmo! Diz que ela pega uma se mexer com a filha dela, ela fica braba que só molesta! Dizer que ela é gorda também! Nós vamos ligar agora! Liga aí, liga aí pra Jumara! Vamos rir, vamos rir! Alô? Jumara? Eu! Mas Jumara, eu vi você, mas você tá gorda, mulher! Eu tô gorda? É, achei você gorda demais! Que beleza! Mas por que, hein, Jumara? Você não fez regime não, rapaz? Não, o pessoal gosta de mim assim, gordinha! Aí, é? É! Mas, rapaz, que negócio danado! Eu tô sabendo que Samara também já não é mais vizinho, né? Perdiu a virgindade, tudo! Quem falou isso? Hein? Quem falou isso? Pessoal, a vizinhança todinha tá falando! Quem? Pessoal, os vizinhos todinha aí! Minha nossa! Mas o pessoal tá muito mal informado! E tá? Tá! Pois tá todo mundo falando aí que Samara não é mais vizinho, nem nada! Minha nossa senhora! Esse povo fala demais, meu Deus do céu! O povo pra falar, né? Meu Deus do céu! Que negócio danado! Fala muito! É, o povo é mentiroso, né? Hehehehe! Não sei porque isso! E como é? É! E como é que você sabe que é mentira? Não é! Sabendo! Você mandou fazer o teste, foi? Quem? Você mandou fazer o teste? Que teste, rapaz? Não tem um teste pra saber se é vizinho, né? Fica lá no médico e tudo! Não! Deve ter sido sua mãe que deve ter perdido a virgindade, não foi não? Como é negócio? É! E o que é que minha mãe tem a ver com isso? Respeita minha mãe? Pois é, cara! Respeita minha mãe! Pois é! Você respeita então a minha filha! Porque eu não te dou confiança pra isso! Não! Mas é porque a vizinhança tá falando! Aí eu tô falando... Eu tenho nada com a vizinhança, meu amigo! Que história é essa? Que Samara perdeu a virgindade? Ah! É a vizinhança que falou, né? Ah! Deve ter sido sua mãe! Se você tiver filho, deve ter sido sua filha! Que deve ter dormido! Entendeu? Epa! Peraí! A gente deve ter dormido juntas! Eu e ela! Dá licença! Peraí! Respeite! Peraí! Oh! A cachorro da mulher! Isso é uma mulher braba danada! Como é que pode um negócio desse, rapaz? E agora eu falo da minha filha, da minha mulher, da minha mãe! Eita! Mulher braba danada! Vamos ligar de novo? Não sei se nós liga! Nós não devíamos ligar mais não, rapaz! Vamos ligar mais não! Ai! Liga! Vai! É pra ligar mesmo? Então vamos ligar! Liga! Liga aí! Liga aí! Não quero nem saber não! Vamos ligar! Alô! Ô, Jumara! Ô, meu amigo! Você não tem o que fazer não! Você não tem mãe não! Não! Minha mãe... Peraí! 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 Meu telefone tem bina! Se você continuar desse jeito, eu vou ligar pra você! Eu vou ligar pra polícia! Peraí, Jumara! Peraí, calma! Ô! Cachorro da Mulesta rapaz! Como é que pode um negócio desse? Vamos ligar de novo! Liga aí de novo, vai! Ai! Liga! Liga! Vai! Liga! Alô Jumara Fala, querido Por que você ficou brava com eu? Oi? Por que você ficou brava, mulher? Não, não tô brava não, só não gosto de certo tipo de brincadeira Porque isso é coisa que não se faça, meu amigo Mas que certo tipo de brincadeira, mãe? Se você não tem família Se você não tem mulher Peraí Se você não tem filho Você escolheu a boca com minha mãe, com minha filha, com minha irmã Meu querido Escolheu a boca com minha família todinha, Jumara Você não tem o que fazer na sua vida, não Você deve ser um qualquer da vida, né? É, é mesmo, é É, deve ser um vagabundo qualquer da vida que não faz p*** nenhuma Escolheu a boca comigo, não, Jumara Eu não sou uma mulher que trabalha, entendeu? Não fico dependendo de ninguém pra ficar falando mal da minha família, não, meu amigo Peraí, não tô falando mal, não Tô só perguntando se é verdade Eu queria dar uma sugestão Eu não tenho que dar satisfação a vocês na minha vida Qual é o seu propósito disso? Eu queria dar uma sugestão pra você Você podia botar a menina lá Dentro do tambor de água, sabe? Se burbulhar é porque realmente perdeu, sabe? Então, por que você não põe sua mãe dentro do tambor de água? Mas minha mãe não tem mais virgindade faz muito tempo já Então pronto, e qual é o seu problema se é ou não é? Por que? É, calma, rapaz Vem aqui então conversar comigo pessoalmente, amiguinho O que você vai fazer se eu for aí? É, nós vamos conversar É, tá certo Eu quero saber se você é virgem do c*** Rapaz, Jumara, peraí Jumara Calma aí, rapaz Peraí, escuremando com eu, Jumara, desse jeito Aí é falta de respeito já também, né? Aí com minha mãe, com minha irmã Mas logo comigo agora também? Aí não, Jumara Peraí também, né? Só porque eu chamei você de gorda, rapaz Isso aí, meu filho Se você acha que eu sou gorda Eu gosto da minha gordurinha Você não deve te ter, né? Que deve ser alguma coisa horrível, né? Mas, é, mas Só porque eu falei, né? Da gordurinha, né? Não sei não Não vou falar mais nada não Porque você já tá brava demais, Jumara Sabe quem tá falando aqui, Jumara? Não, quem tá falando? Eu vou falar pra você se acalmar Porque eu vou dizer uma coisa Pense numa mulher brava, é você? O cabra que brinca com você Tá lascado, viu? Sabe quem tá falando? Quem tá falando? Aqui é Tonho dos Coutos Sabe quem foi que mandou fazer Essa pegadinha com você, Jumara? Quem? Sua irmã Jussara, mulher Jussara, foi o que eu imaginei É por isso que eu falei Jussara, rapaz Eu digo Jussara, ela é de só E ela vai ficar brava demais Eu digo, mas Jussara Mas eu fico brava mesmo Desde que fale da minha família, ó Tá certo Ô, Jumara, querida, olha Um grande abraço pra você E toda a sua família, viu? Tá ok Você participou da pegadinha dos coros Foi uma brincadeira Que sua irmã mandou pra você A gente deseja muita paz Muita saúde aí Pra toda a sua família Inclusive sua irmã também Jussara, né? Que com muito carinho Mandou a gente fazer essa pegadinha com você Tá legal Pra tirar você do cérebro Porque ela disse que você é uma pessoa muito feliz Vive rindo Vive... Tô O tirinete do Tônio Rapaz, se você deu aquilo Eu gostava de andar de bar em bar Chegava nos bar Pedia logo um e tudo Chegou uma vez no bar de Birino E olhou assim e disse Ei, rapaz Sei lá, eu ouvi falar aí Que freio na minha alma Rapaz, era muita gente boa, né? E Birino olhou e disse Epa, peraí, aqui no bar Não pode se discutir religião, não Ah, tá certo Bota mais um Tô, mais um Rapaz, vocês ouviram falar aí Na seleção Rapaz, tá uma porcaria Também parreira, né? Birino disse Ei, rapaz Aqui também não pode se discutir Futebol, não Tá certo Bota mais um Birino, botou mais um Me diga uma coisa, Birino A gente pode discutir aqui Sobre Sérgio Pode aí Sérgio pode, claro Então vá se f... Eita, meu Fipe É mesmo Vamos ligar pra Fábio Boi Olha Fábio Boi é oterofilista Ó, agora tem aqueles musclão É, foi meu amigo Tourinho Que mandou a gente ligar Olha a cascunhambação Que nós vamos fazer com Fábio Boi Porra aí É Fábio Boi? É ele mesmo Tudo beleza, bicho? Beleza Rapaz, eu tô ligando Que eu tô sabendo Que você gosta de passarinho, né? Aham Já que você gosta de passarinho Eu tô querendo levar você no mato Pra ver se você ver minha rola voar Sabe, rapaz? Ei, Fábio Eu não sei se a gente liga de novo pra ele, rapaz Eu não sei Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai, Tonho Então liga aí, vai Oi Fábio Boi, rapaz A ligação caiu, não foi, rapaz? Que tá falando, porra? Marcelo, rapaz Ô, Fábio Marcelo é onde? Lá da academia, rapaz A gente treinava junto lá, rapaz E você nem aquele todo bombado Nem aquele cabacinho todo cheio de bomba, né? Aquele fotão Tu não cria pitbull e tudo? Vai tomar o seu É o que, rapaz? Ô, cabafobado, cachorro da moleque O bicho pega a arma, meu amigo Esse é brabo Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, vai Oi Ô, Fábio, rapaz Pera aí, não desliga não, rapaz Eu tô seguindo, rapaz Eu tenho academia aqui, rapaz E queria que você viesse aqui Pra dar uma assistência aqui O cara me deu o seu telefone, rapaz Foi lá que me deu o seu telefone Mas essa academia é onde? Aqui na rua Agarro o meu pinto Ó, vou falar aqui Pode ser conhecido que eu vou enfiar a porrada Quando eu pegar, hein? Hein? Ô, cabafobado, não desliga o telefone Ele não fala não, rapaz Liga no... Oi Fábio Oi O seu apelido é boi Por causa do chifre, é, Fábio? O que eu tô falando? É Marcelo, rapaz Ei, Fábio Pô, meu amigo Fala de encher meu saco, cara Por que, rapaz? Eu vou te machucar Você vai ver, hein? Vai machucar por que, rapaz? Você tá achando que é brincadeira Pode ser conhecido Pode ser o que foi Tô falando sério Tá abrindo aqui no telefone Eu vou ligar e vou escrever no telefone Peraí, rapaz Eu tô só querendo... Eu vou machucar Eu já falei Pode ser conhecido Pode ser o que for Rapaz, foi Mário Tô calado Não quero conversa Quando eu chegar em casa Eu vou ligar pro seu telefone Foi Mário Pode ser conhecido Pode ser o que eu vou dar porrada Peraí, rapaz Foi Mário que ligou Mandou eu ligar pra você, rapaz Ligar de novo Que é pra ele ficar mais brabo ainda Ele vai passar por dentro do telefone agora Oi Fábio, rapaz Eu vou dizer um negócio Você tá dizendo que vai dar em mim Eu vou chamar a Eder Eu sou amigo de Eder E Eder vai dar umas porrada em você Beleza, falou Vou mandar a Eder dar umas porrada em você Depois a gente conversa Não, Eder é muito mais forte do que você Tá bom, tá bom Então sua mãe também é aquela vagabunda Rapaz, respeita minha mãe, Fábio, rapaz Peraí, rapaz Também é de lascar um negócio desse Com minha mãe logo, rapaz Peraí, Fábio Vamos ligar de novo pra Fábio, rapaz Oi Oi Ô Fábio, rapaz Ô meu irmão, não quero brincadeira não Não liga pra mim porque eu vou machucar Eu já falei já Você vai machucar mesmo Não quero conversar com ninguém Você vai machucar nada, rapaz Você é muita boiola, rapaz Você machuca p*** nenhuma, rapaz Então você vai ver Respeite, rapaz Respeite é bom e eu gosto, bicho Para com isso, rapaz Você machuca ninguém, rapaz Você é muita fuleira, Fábio Eu vou andar com o Eder do meu lado Que é pra dar umas porrada Que Eder é mais forte do que você, viu, Fábio É mesmo, é mesmo E Eder é mais forte do que você mesmo É, é, pronto Ô meu irmão, já falei que você é torista Você não brinca comigo, não conversa Nem comigo, cara, agora Nem conversa, bicho Ô Fábio, rapaz Deixa de ficar nervoso, rapaz Peraí, você parece que é boiola O tirinete do Tônio E Pedro Putêncio, rapaz Chegou na loja de peça de automóvel Encostou no balcão O vendedor chegou e disse Posso ajudar, senhor? Pode, preciso de peça para o Picasso E quais são as peças, senhor? Pinos, pinhão, ponteiro, parafuso, porca, para-briso Porta, painel, porta-luva, para-choque, para-lame, pneus Meu amigo, acho que melhor o senhor trocar o carro Pide pitaco? Não, senhor, vou buscar as peças Fui lá dentro, pegou as peças, botou em rimba do balcão Aí disse, como é que o senhor vai pagar? Preferência, prestação e pequenas parcelas Tudo bem, eu vou fazer o cadastro Pode perguntar Pronto para ser pesquisado Como é o nome do senhor? Pedro Paulo Paulino Pereira Pinheiro Pinto O senhor tem algum apelido? Pedro Putêncio E qual é o seu endereço? Padre Petrônio Portela Qual é o número? Primeiro prédio O número do apartamento? Prédio próprio, primeiro piso E alguma referência? Próximo à Praça da Pedra Pintada E o bairro? Patriota E a cidade? Pico e Paraíba Nome de duas pessoas conhecidas Popó e Pelé O vendedor já enfesado foi lá dentro e perguntou para o gerente Só isso, seu gerente Não tem condição não, viu? Aquele cara ali só pode estar me gozando Por quê? A gente pergunta as coisas do cara e ele fala as coisas tudo no P, rapaz Pois privilegiei, porque Pedro Putêncio é parente do patrão O senhor também? Aí voltou lá e disse Ah, o senhor é amigo do dono da loja, né? Primo e parceiro, portanto privilegiado pelos preços Aí eu darei um desconto, sim, senhor Vamos só terminar de fazer o cadastro? Pergunta, Piveto O senhor trabalha? Parei E qual o motivo que o senhor não trabalha mais? Privilégio do parlamento Ah, o senhor era deputado? Primeiro passei por pedreiro, pintor, padeiro, policial, poeta, pistoleiro, pastor, político e prisioneiro E qual o motivo que levou o senhor à cadeia? Particularmente pela parceria com o PC, o Paulo Paulista e para piorar o PT, o Parlamento e o Palácio do Planalto Ah, o senhor trabalhava na assessoria Preparava para os políticos as prostitutas para a putaria Ah, esses políticos só pegam a mulher boa, rapaz Põe, ó, e se o senhor arranjar a melhor mulher que esses deputados aí pegavam Eu deixo o senhor levar as peças tudinho de graça Perderei as peças, pois a prostituta de preferência parlamentar é Paulette, a sua progenitora, Piveto Sirimente do Canho Eita, meu filho, é mesmo Tamo ligando pra Antônia do bairro de fato, não é mesmo? A filha dela, a Estefânia, mandou nós fazer a pegadinha com ela Que o pessoal tem um apelido que chama ela lá no bairro de Tonhão, ó, ela não gosta Mas, rapaz, vai ser um desmanteiro Vamos ligar, meu filho, vamos ligar, liga aí Pega aí, pega aí o telefone pra nós ligar Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Falar com Antônia Pode falar Antônia, tudo bem? Tudo Mas, rapaz, como é que você vai? Tô bem Tá tudo beleza? Quem tá falando? Rapaz, me disseram um negócio de você, eu não sei se é verdade, ó, Antônia Hum Eu queria saber se é verdade Fala Nossa, que eu não vou falar, não Quem tá falando? Me disseram e eu não sei, não, sabe? Quem tá falando? Quem tá falando é um amigo seu Qual o nome do amigo? Não tá conhecendo, não, rapaz? Eu não Mas, Antônia, rapaz, não tá conhecendo minha voz, não? Eu não É Jacinto, rapaz É mesmo, seu Jacinto É, eu não tô conhecendo, não, é? Eu não Inclusive, falaram um negócio de tu, rapaz, que eu fiquei assim O que que falaram de mim? Ó, é que eu não sei se eu vou dizer, não, viu? Fala logo Eu falo ou não falo? Fala logo, não gosto dessas historinhas de meia conversa, não Ou vai ou racha Não, eu acho que eu não vou falar, não Depois você vai ficar braba comigo aí e tudo Hum Não sei se eu vou falar, não Acho que eu não vou falar, não, viu? Depois você fica braba aí não dá certo, né? Eu vou ficar braba como não sei quem é que falou, ó Como é que eu vou ficar braba? Posso falar? Pode Não, é porque eles disseram que chamam você Tonhão, né? Hã? Chama você Tonhão, né? É, um babaca me chama, sim É, Tonhão? É Então eu posso chamar, né? Tonhão, né? Você chama que eu te dou uma porrada no meio da cara Você passando na rua eu posso chamar Tonhão, né? É, chama pra ver Tonhão, eu chamo, Tonhão Ô Tonhão Ó, eu vou falar uma putaria contigo, hein, pateta Vai falar o que, Tonhão? Ô, seu corno, por que você não aparece pra poder falar com palhaçada? Mas por que você quer ver eu, Tonhão? Mas é a cara do palhaço? Mas por que tu quer ver minha cara? A cara do viado que tá me chamando de Tonhão? Ai, Tonhão, respeito, Tonhão Ah, gostou? Tonhão, Tonhão É lógico, ué, pra mim é um viado que tá falando isso Mas Tonhão, respeita Tonhão, rapaz Só porque tu é, tu é macho fêmea e tu fica braba, é, rapaz? Macho fêmea é sua mãe Mas Tonhão, respeita macho fêmea É sua mãe Ai, macho fêmea, não fico braba, não Ai, coitada, mas é muito babaca mesmo Você já operou de fimose alguma vez, Tonhão? Não, você que operou Hein? Você que operou Não operou, não? Aliás, aliás, deixa eu te falar um negócio Fale, Tonhão Eu nunca operei de fimose, não Mas eu já comi seu c... bem gostoso Rebentei as pregas tudinho, cara Mas Tonhão, o que é isso? Respeita, Tonhão Respeita? Como é que pode, rapaz? Ô, Tonhão, me diga uma coisa Você nunca fez, não? Tirou aquele corinho da fimose e tudo? Não, mano, não tô falando que eu comi seu c... Não precisei de fazer isso, não Na prega do seu c... Tirei tudo Mas Tonhão, por que tu fica... Vamos ligar de novo pra Tonhão, que ela tá braba Ai, liga, vai Tonhão Alô Tonhão? Você não vai parar de mexer meu saco, não? Ô, Tonhão Deixa eu falar um negócio Você já usou vibrador? Aquele negócio que bota dentro e fica vibrando assim? Já, mano, sou... Tonhão, respeite, Tonhão Não sei o que eu já botei Mas Tonhão, que isso? Não faço isso não, rapaz Rapaz, tu respeita, Tonhão Tô te respeitando Ô, você não está me respeitando com essas conversas bestas Mas eu tô... Eu gostaria de saber qual foi o viado que me deu o telefone da minha casa pra você E agora mesmo um colega desse telefone Ligou pra cá com esse número de telefone Se eu pegar o filho de uma p... Tá fazendo isso, vou dar na cara dele Mas Tonhão, que isso? Deixa de ficar brabo, Tonhão, rapaz Eu tô só ligando pra tu pra perguntar se tu fez fimose Operação de fimose, rapaz É, operação de fimose Eu não falei que eu já arranquei tudo na prega do seu c... Mas Tonhão, homem, não fica assim não Pera aí, calma aí, rapaz Só pra perguntar a tu... A B, você não tem o que fazer, não? Você não tem serviço, não? Só pra perguntar a tu, Tonhão Se já usou vibrador, né? Já, eu usei no seu c... Mas, rapaz, respeita, Tonhão Pelo amor de Deus, rapaz Eu tenho o que fazer, Tonhão Sabe por quê? Eu não sei não Mas como é que eu vou saber se eu sei qual é o otário que tá do outro lado da linha? Vou dizer a tu, pera aí O otário não, pera aí Eu não sou deputado não, viu? Eu respeito, viu? É, babaca O otário não O otário é deputado Eu não sou otário Eu não sou deputado não Eu respeito Só fala pro telefone Não tem coragem de chegar e me encarar Sabe quem tá falando? Não sei não Eu falei que não sei Sabe onde é que tu tá? Tá todo mundo ouvindo tu aqui Eu conheço Aqui é a pegadinha dos couro Aqui é Tonho dos couro Que tá falando, Tonhão Tá todo mundo te ouvindo Não, Antônia Duvido Juro, Antônia Sabe quem mandou eu ligar pra tu? Quem? Eu vou dizer Você não vai dar nela não, né? Não Foi tua filha, Stefano Depois foi ela que mandou eu ligar pra tu Ai, minha irmã Vai matar ela, não vai não? Eu vou destroncar o pescoço dela aqui É a pegadinha dos couro Que pegadinha dos couro? Aonde que eu mandando você tomar no rato E eu sair assim em rádio Deve ser bobo não, cara? A gente bota aquele Em cima É só a tua pegadinha foi a que teve Mas pii, 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 pii Hi-há O tirinete do Tonho Rapaz, e Selma? Selma era daquelas mulher Que não queria dar de jeito nenhum O negócio dela era casar Só dava se casasse, né? E vivia nas festas Dançava com os caras E tudo Quando começava a dançar O cabra começava a acolhar Mais uma coisinha A de vamo ali na praça Pra não morar mais uma coisinha, Selma Mas e como é que vai ser o nome do nosso filho? O cabra fazia carreira logo com ele Aí chegava outro Começava a dançar E disse, ei Selma Vamos embora ali no carro Pra gente tirar um sorrinho Ela disse, como é que vai ser o nome do nosso filho? O cara fazia carreira com medo Não tinha esse negócio não Quando foi um dia, rapaz Chegou um bonitão na cidade, ó Aí olhou pra ela assim Cabra de fora daqueles cabra Bonitão e tudo O cara olhou pra ela Começou a dançar com ela Ela disse, vamo ali na praça Ela disse, como é que vai ser o nome do nosso filho? Vamos embora Não tem esse negócio não Vamo ali Chegou na praça Começou a tirar um sarro com ela Tirou a brusa dela Ela disse, como é que vai ser o nome do nosso filho? Ele disse, calma Vamo embora Ela começou a pegar Mamar nos peitinhos dela Os peitinhos pera Pela cintura assim, arriado E ela disse, como é que vai ser o nome do nosso filho? Ele disse, calma Calma, vamos embora Tenha calma Tira a sainha Ela tirou a saia E como é que vai ser o nome do nosso filho? Ele disse, calma Tenha calma Tirou a calcinha E ela disse, como é que vai ser o nome do nosso filho? Ele disse, calma Eita rapaz, nós estamos ligando para o seu João Borracheiro, tem um apelido que chama cara de onça, homem disse que pega um ar, cachorro da moleste mesmo, mas ele não tem telefone, nós vamos ligar para o telefone de Edvaldo, que é um colega dele, trabalha com ele. Alô? Edvaldo? Oi? É, seu João chegou? Chegou. Deixa eu falar com ele aí, seu João, tudo bem, seu João? Quem é que está falando? Rapaz, é Chico, rapaz, eu tinha um caminhão, o senhor concentrou muita vez os pneus para mim lá na borracharia do senhor, rapaz, está lembrado de mim não, seu João? Não, rapaz, eu não estou lembrado, porque esse telefone não é meu e eu também não sei nem quem é, rapaz. Não, não, rapaz, foi o pessoal lá, os vizinhos da borracharia que me deram o telefone aí desse rapaz aí que trabalha com o senhor, né? Aí eu estou querendo falar com o senhor, rapaz, que eu soube um negócio, eu não sei se eu digo, né? Que negócio? Rapaz, eu não sei não, seu João, eu não sei não, se eu devo falar para o senhor. Deixa eu falar o seguinte, presta atenção. Diga. Nove... Ali para as nove horas, você liga lá para casa que eu vou conseguir falar com você bem. Mas por que não dá para falar agora não? Rapaz, você está muito ruim aqui. Mas, seu João, é porque me disseram um negócio do senhor, eu não sei se eu falo para o senhor, rapaz. Mas quem é que está falando? É Chico, rapaz, do caminhão, o senhor não está lembrado não? Rapaz, é o negócio que tem falado do senhor, eu não acreditei não, sabe? Mas eu não sei se eu digo o senhor, hein? Ué, pode falar, eu sei lá o que que é, ué. Não, disseram que... Sei não, acho que eu não vou dizer não, viu? Ué, fala, ué, pô. É, é, cara de onça, né? Ah, filha da p***. É o que, rapaz? Que cara de onça, p***. Hein, rapaz? É a cara de onça que... Cara de onça é a p*** de mãe, p***. Ei, rapaz, respeite, seu João, rapaz. Ah, respeite, você está falando besteira? Não, rapaz, não é a cara de onça que chama o senhor, né? É, fala. Hein, cara de onça. Ah, para tomar um c***. Fala, o que você quer, p***. Cara de onça. Ô, cara de onça. Cara de onça. Ah, p*** de mãe, filho do Aé. Ô, cara de onça. Fala, p***, o que você quer, p***. Ô, cara de onça. Ah, p*** da mãe, ah, p*** da mãe. Cara de onça, né? Ah, tá, mano. Mas cara de onça, rapaz. Me respeite, rapaz. O cara de onça nem ligou. Ô, cabra bravo da moleque ao tal do cara de onça, rapaz. Vamos ligar de novo para ele, vamos? Ai, liga, liga, vai, liga. Liga aí, liga aí de novo para ver se ele fica bravo ainda. Para, p***. Ô, ô, seu João. Ô, seu João. Ah, p***, você quer conversar as coisas? Você conversa com ele, você é um palhaçado não, p***. Que moleque não, p***. Não, seu João, o senhor está bravo, rapaz. Por que o senhor ficou bravo, hein? Ah, p***, você ficou um palhaçado, p***. Mas não é palhaçada não, seu João. Me diga... Ah, p***, aqui não tem ninguém. Ah, p***, rapaz. Ô, seu João, peraí, deixa eu perguntar um negócio. Ah, p***, eu estou conversando na mão, p***, você fica fazendo palhaçada, p***. É não, seu João, eu só queria perguntar o senhor uma coisa, rapaz. Por que o apelido do senhor é cara de onça, hein? Rapaz, primeiro lugar, eu nunca dei telefone daqui que eu nem sabia. Cara de onça. P***, segundo lugar. Ô, cara de onça. É o lugar de conversar uma coisa, p***, fica falando besteira? Ô, cara de onça, por que o seu apelido é cara... Ah, eu vou cantar de novo. Por que o seu apelido é cara de onça, hein? Ah, p***, p***, par de sacanagem. Por que é cara de onça o seu apelido, hein? Ô, 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 o fiado. Ô, ô, respeite, rapaz, respeite. Ah, boquinha, seu fiado. Cara de onça, peraí, cara de onça. É, fiado, velho. Você não tem nada a fazer, não, boquinha? Ô, cara de onça, para com isso, rapaz. Que não tem nada a fazer, não? Me respeite, cara de onça. Não tem nada a fazer, não, seu corno. Oi, cara de onça, me respeite, rapaz. Vai, arrumar o jeito que você começa a fiada, p***. Ô, cara de onça. Até você, bê. Ô, cara de onça, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar, sabe quem tá falando? O que que você quer, pô? Eu vou lhe dizer agora, peraí, tenha calma aí, tenha calma aí Sabe quem mandou eu ligar pra você? Quem? Quem mandou eu ligar pra você foi Joaquim Mulambo Seu patrão, rapaz Peraí, rapaz, respeite Cara de Onza Ó, cara de Onza Cara de Onza, o negócio é o seguinte Não tem uma trouxa igual pra você lavar não, pelo amor de Deus Que assim, a tua mão é o seu tempo um pouquinho melhor, rapaz Ô, cara de Onza, deixa ser brabo, rapaz Deixa brabo, brabo é cachorro, porra Ô, cara de Onza Não é de conversar uma coisa de pé, fica abalandando, deixa, mano, fala com isso, fala sério Oi, ei, por que que você fica brabo quando chama você de cara de Onza, hein? Pô, você deixa o saco de pesadelo Por que, por que você fica brabo, hein? Diga aí pra gente, rapaz Todo mundo ouvindo na rádio e quer saber por que é que você fica brabo quando chama você de cara de Onza Ó, bicho Eu vou acertar você Você tá me... Ó, bicho, tá me diando de sério, porra O tirinete do Tônio E o Gaguinho? O Gaguinho tava na churrascaria Aí de repente, pra aquela churrascaria rodista, chegou o Gasson com uma bandeja de maionese, né? Aí botou uma colherada no prato do Gaguinho Má, 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 má E o Gasson, outra colherada Aí ele, má, má, má E o Gasson, outra colherada Ele, má, má, má E o Gasson, outra colherada Ele, má, má, má E o Gasson, tô atravessa Tônio E disse, ô, me coma logo isso aí, depois eu trago mais Diz, má, 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 má Mas eu nunca gosto de maionese Tirinete do Tônio Pegadinha Ai, dos touros Eita, rapapinha mesmo, vamo ligar pra Aguinaldo Timóteo Ó, conseguimos o telefone celular do homem aqui Vamo ligar pra fazer uma pegadinha com ele, perguntar quanto é o show Vamo contratar ele pra um show, né? Tu vai ver o desmantelho, vamo ligar Liga aí pra Aguinaldo Timóteo Alô? Aguinaldo Timóteo, é? É Rapaz, Aguinaldo Timóteo, tudo bem, rapaz? Eu sou seu fã Você tá no Rio, né? Hein, Aguinaldo? O que que tá falando, por favor? Meu nome é Juvenal, rapaz Eu faço promovo show aqui em Vitória, no Espírito Santo, sabe? E eu sou seu fã, rapaz E eu queria contratar você pra gente fazer um show aqui Tem uma casa boa aqui pra gente fazer o show, rapaz E quando é a cidade? É Vitória, Espírito Santo, na capital, rapaz Na capital? É Claro, é só você me contratar, me pagar que eu vou fazer o show aqui, ué Não, com certeza, rapaz A gente tem uma casa muito boa aqui, sabe? Valeu pra mãe da casa Você já fechou pra muita gente, mas agora você tá fazendo pra pouca, né? Não, senhor, eu só trabalho em grande show E quanto é que você tá cobrando, hein, Aguinaldo? Eu cobro doze mil e cinco passagens Tá muito caro, rapaz, tá muito caro O Zezinho da Sanfona aqui cobra quinhentos reais, rapaz Pra fazer O Zezinho da Sanfona não é, Aguinaldo Timote Não tem cinquenta CDs gravados, senhor Não, mas o CD não tá mais tocando, né, rapaz Não tem mais sucesso, né? Tá ruim a situação, né, Aguinaldo? Vamos baixar o preço aí, rapaz, pra gente fazer o show aqui, rapaz Vem, Aguinaldo Alô, Aguinaldo? Vamos ligar de novo Ai, liga, liga, vai, liga Alô Aguinaldo Você liga pra minha casa pra me agredir, rapaz? Não, quer isso, Aguinaldo? Pode ser bravo, rapaz Eu liguei e você bateu o telefone na minha cara aí, rapaz Você liga pra minha casa pra me agredir Dizer que o meu disco não vende e não toca? Rapaz, tá com brincadeira, pô? Não, eu não falei que não vende, não Falei que não tá tocando mais Eu falei que não... Posso te dar uma sugestão? O que é? Posso te dar uma sugestão? Claro, claro Assista amanhã o Ratinho e assista hoje a Marina Gabriela Hoje e amanhã Ah, você... Aguinaldo Timote Pois é, eu tô ligando pra você que é pra contratar você mesmo, rapaz Não, 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 não Você ligou pra me agredir Não, rapaz É porque você... Fulano do Acordeão toca por 500 reais Que é que eu tenho corrente, porra Eu canto por 12 Que já é um caixãozinho modesto Não, rapaz, peraí, Aguinaldo Não fique bravo, não, rapaz Porra, que que é isso, porra? Fulano do Acordeão toca por 500 reais Será que é Fulano do Acordeão? Peraí, rapaz, Zezinho É Zezinho do Acordeão, rapaz O cara toca muito aqui, irmão É Zezinho do Acordeão, rapaz Eu sou dinâmico Sim, mas... Não tem, mas eu tô em todo o Brasil Chega aqui Chega aqui Eu mando meu Fusca pegar vocês no aeroporto, rapaz Eu tenho um Fusca aqui, viu? Ô, 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 Aguinaldo Me diga uma coisa E não tem como a gente acertar o preço aí, não, rapaz? Dá pra vir pro dois mil reais, não? Você tá rindo por quê, rapaz? Ah, é, Zezinho, eu vou dar um abraço pra você Não, por quê? Peraí, Aguinaldo, rapaz Um abraço pra você Peraí, Aguinaldo, rapaz Não fique brabo, não, rapaz Peraí Peraí Mas não, não desligue, não, rapaz Você é o maior educado, rapaz Vamos ligar de novo Ai, liga, vai, Tonho Oi Alô? É, é... Aguinaldo Timóteo? Oi Aguinaldo Timóteo, tá lembrado de mim, rapaz? Desligou Liga de novo aí Liga de novo aí Liga de novo aí, vai Alô, Aguinaldo? Pois não, boa tarde, quem é? É, Aguinaldo Timóteo, meu amigo Aqui é da Rádio Litoral de Vitória, Espírito Santo, meu amigo Eu sei que você tá muito chateado com um camarada chamado Juvenal, não é isso mesmo? Não sei quem é o Juvenal Rapaz, o Juvenal lhe perturbou muito aí, você não atende mais nem o telefone do cara, rapaz O cara querendo lhe contratar pra fazer um show, não é isso mesmo? Pera aí um minutinho Aguinaldo, rapaz, muito obrigado aí, meu irmão, desculpa Ah, rapaz, como é que tu me dá uma becha, rapaz? Rapaz, como é que tu me dá uma pegadinha, rapaz? Meu amigo Aguinaldo, rapaz, desculpa aí O juro não consegue me dar uma pegadinha Falcão não consegue me dar uma pegadinha Pois tu tá vendo mesmo, rapaz? E a gente querendo contratar, tu puxou, rapaz, querendo pagar um cachê, rapaz Mas o valor que você deu pro meu show era muito pequenininho Ali não dá pra pagar nem os músicos Rapaz, o cabo é fuleiro da mulher Dizendo que seus discos não toca mais, né, rapaz? Aí você ficou bravo Mas calma, rapaz, eu acabei de lançar meu quinquajé Um sedento aqui na praça, bonito, chamado Seixinho do Rio Põe, manda pra gente, manda pra gente pra gente tocar, né, rapaz? Vamos dar um jeitinho, um abraço enorme para todos que estejam ligados nessa hora e sempre Valeu, meu irmão, obrigado, Abinão Um abraço, obrigado Um abraço, meu irmão, no seu coração, que beleza O tirinete do Tônio E o ombro lotado, rapaz, mulher de pendurado naquele ferro Todo mundo agoniado, chegou um cara e encostou atrás dela assim Começou com aquele volume encostando, né, na bunda dela E tudo, ela ficou brava, olhou pra ele assim Não sei o que é isso, o que é que o senhor tá fazendo isso Calma aí, minha senhora Não é o que a senhora tá pensando, não Esse volume que tá encostando na senhora é o dinheiro do pagamento do meu salário que eu recebi hoje Eu enrolei em um pacote e botei aqui no bolso esquerdo Ela disse, então o senhor deve ser um funcionário muito bom, né? Eu disse, por quê? Porque desde o embarque até agora o senhor já teve três aumentos de salário Tirinete do Tônio Eita, meu filho, vamos ligar pra Patrícia Olha, Patrícia ciumenta aqui só a molesta E ela mandou uma pegadinha um dia desse pra uma amiga dela chamada Alvanete, rapaz E agora vamos dar o troco, né? Porque Marco, o marido dela, mandou ligar pra ela Diz que ela tem um ciúme dele da molesta também, olha Segura aí que nós vamos ligar Liga aí, vamos ligar Alô Alô, é a Patrícia? Oi Patrícia, eu tô lhe ligando pra lhe dizer um negócio, rapaz Que eu não aguento mais Marco não, viu? Que que é ele? Rapaz, ele... Não sei não Acho que eu não vou lhe contar não, sabe? O quê? Ele... Ele pegou, rapaz Um negócio com minha irmã aqui E minha irmã tá grávida dele agora E ele fugiu, disse que não ia assumir o menino Hum Como é que vai ser agora? Aí eu digo, rapaz, eu vou dizer a sua mulher Aí ele disse, não, não diga não, eu digo, eu digo Eu vou dizer a... Eu vou dizer a Patrícia, sua mulher Hum Aí eu arrumei o telefone da sua casa Tô ligando pra dizer, não é você que... É... Por que a safada da sua irmã Não olhou pra quem que ela tava dando a perereca dela? Pera aí, ei, pera aí Respeita minha irmã que ela não é safada não Não, sem vergonha É não, senhora Sem vergonha tá mais baixa ainda Sem vergonha pode ser, senhora, minha irmã não Aonde que ela conheceu o Marco? Já faz oito meses que ele tá com um caso com minha irmã aqui Oh, que lindo! Sabia que ele tem dois filhos Ah, eu tô sabendo agora É, tem dois filhos, o Felipe e a Clara Pois é, aí agora três, né, que tá fazendo na minha irmã também E agora, como é que vai ficar? Ah, 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 ah Será que da sua irmã é dele? É claro que é Porque mulher sem vergonha que fica dando pra homem casado Deve ter um homem em cada esquina Mas é porque se ele vai atrás de outra mulher É porque a senhora não dá conta dele em casa Ah, 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 ah É problema da senhora Ah, 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 ah Não dou conta, né? A senhora, por certo, não tá dando conta dele Não dou conta, não É, é verdade Ai, ai É Não é não, sabe o que que é? É porque às vezes tem mulher tão se esquenta, tão cocó Que aí o homem tem que dar mais pra cima dela também É, mas a senhora tá chamando minha irmã de safada Safada é a senhora Sabe com quem que você tá falando pra você chamar de safada? A senhora tá chamando a minha irmã Safada é sua avó, sua mãe, seu pai É vocês que são safados Ei, respeita minha família Eu tenho uma, hein, querido Eu nunca fiquei com homem casado, não Eu sei lá E como é que eu vou saber? A senhora deve ter ficado É porque o Marco não sabe Olha, você tá me irritando, hein? Por quê? Tá fazendo eu perder a paciência Mas por que eu tô fazendo a senhora perdendo? Ó Tá fazendo eu perder a paciência Tem uma coisa, hein? A senhora esculhambou com minha irmã Tem uma coisa, hein? Você vai ter que provar que eu sou safada Pra eu ter sido safada Eu tinha que dormir com o seu pai e com a sua mãe E eu sei lá se a senhora não dormiu mesmo? Oh, a cachorro da molestra Ô, mulher braba da molestra Rapaz, é poupeira, né? Essa aí, minha amiga Ela pega um ato da molestra Acho que nós não devíamos ligar mais não Porque a mulher pode ficar nervosa, né, rapaz? Pode desmaiar, né? Vamos ligar? Ai, liga, vai, Tonho Então liga, vamos ligar Alô Além de safada é mal educada, né? Me ligou nem, cara Você acha que eu vou ficar aqui ouvindo bobeira da sua parte, querido? Como é o seu nome? Você tem nome? É o meu nome? Porque pra mim, pra mim você é um analfabeto Por quê? Um caipira Por que eu sou analfabeto? Porque fala tudo errado Por quê? Não existe por quê, não é por quê? Não, eu falo do jeito que eu quiser A senhora não tem nada a ver com isso, não Agora a senhora não pode esculhambar com minha família, não Eu tenho a ver sim Chamou minha família todinha safada Eu tenho a ver sim, seu caipira, jeca A senhora me respeita, viu? Caipira e jeca Olha, comigo aí é mais diferente que se eu ficar brabo aqui Ô, mulher braba da mulher jamais Liga de novo, vamos ligar de novo, vamos Ai, liga, liga, vai, liga Olha aqui, meu querido Peraí Fala pra sua irmãzinha assim Pra ela cair com golpe da barriga Minha amiga Em outro, sua filha, sua irmã Ela deve ter coleção de filho, né? Minha irmã... Porque pra dar tempo pra procurar homem casado Ela deve ser daquelas bem vadinha, bem sem vergonha Que usa a perereca dela como comércio Deve dar pra um em outro e fazer uma dúvida de filho Que aí o que que acontece? Ela precisa trabalhar Ela fica recebendo pensão Peraí, minha irmã, intervigiera 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 Ele tirou a virgindade da minha irmã Maria que vala É, ele tirou a virgindade da vala É a senhora A senhora que tem uma vala Maria que vala A senhora que deve ser uma vala Maria que vala Que vala A vala é a da senhora Respeita Olha, olha só Você me respeita A senhora não tá me respeitando O senhor me respeita Seu caipira Seu jeque Olha, me respeita Seu brega A senhora que me respeite, viu? O senhor me respeita, hein? O senhor já me chamou de safada E o senhor já me chamou de vala A vala é a senhora sua mãe Ei, peraí, peraí Que você não nasceu pela cabeça, não Você deve ter nascido pelo c... Peraí, respeito 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 é bom e eu gosto, viu? Ai, meu Deus do céu A senhora tá faltando com respeito Com minha mãe Você tá me tirando sério, hein? Seu marido fez um filho na minha irmã E agora? Como é que fica? Eu vou querer Olha, eu vou botar um advogado Vou querer pensão Oi, meu filho Minha irmã vai botar pra lascar Antes de você vir, eu tô indo com os meus, tá? É Antes de você vir, eu tô indo com os meus Tá indo pra onde? Olha só Você tá pensando Que a sua irmãzinha vai ganhar pensão? Ela não vai, não É claro que vai Porque daqui da minha casa não sai um centavo Não, é direito dela Quem foi que mandou uma coisa fazer o filho nela Direito perante um DNA Não, eu acho que ele vai querer ficar com ela mesmo Porque ele disse que ela é muito mais bonita do que a senhora Ai, ai, mas não é muito mais gostosa Também, ele disse que é também Mas não, garanto que não Já tá tudo despencando aí Ele falou pra minha irmã Ele falou Ei, ei, peraí Respeite, viu? Tá despencando Tá perereca da sua avó Mas foi Marco que falou que tá tudo despencando aí Querido O que? Tô fazendo café pra minha filha Pois é Tá bom, minha filha precisa de tomar café Pois é Então tchau Eu vou também tomar um café aí, viu? Ah, cachorro da mulher Chegou, a mulher pegou, rapaz Vamos ligar de novo, Lelê Ai, liga, vai Liga, Lelê Oi Ô Patrícia Oi Peraí, tenha calma, não fique braba não Eu só tô ligando pra você pra dizer Sabe quem tá falando aqui? Não Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, rapaz Ai, meu Deus Aqui é pegadinha dos couro Quem mandou fazer com você foi seu marido Marco Que mandou Ai, eu falei tanta besteira Meu Deus Nossa, eu mandei uma pegadinha pra minha colega Eu não acredito que eu caia em pegadinha, não Mas, mas Gente Mãe, Patrícia, você ficou brava demais, Patrícia, rapaz Pelo amor de Deus Ah, tá Hahahaha 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 O TIRINETE DO TONHO E no casamento também tem os problemas das mulheres ficarem inventando tá com dor de cabeça, né Pra não fazer sexo com o marido, né Mas um amigo meu inventou a solução pra esse problema, rapaz Chegou em casa, foi direto pro banheiro da Suíche, né Aí a mulher ficou assistindo televisão e lendo revistas caras Ao mesmo tempo a mulher é muito inteligente, é o único ser humano no mundo que consegue fazer isso Leia revista caras e assistia televisão ao mesmo tempo Aí o marido direto no banheiro da Suíça Ligou o chuveiro quente Ela viu aquela fumaça saindo de dentro do banheiro Ela ficou imaginando Disse, vixi, tá querendo fecho Aí o bichão terminou de tomar o banho Botou aquele perfume, Lancastre É, botou o Lancastre lá Ela sentiu o cheiro e disse, é fecho mesmo que ele quer Quando o bichão Saiu na porta do banheiro da Suíça Assim, nudo os pés à cabeça Que ela olhou Aí ela olhou assim e disse, vixi, marejou Pegou a revista de lado Pegou o controle da televisão, desligou a televisão e foi se virando Sabe, Maria, eu vou dormir que eu tô com uma dor de cabeça com enxaqueca Aí quando notou assim Que o pinto do marido tava cheio de um pó branco, sabe Aí disse, o que diabo é isso aí em branco no seu pinto Calma aí, minha filha Isso aqui é aspirina em pó Eu só quero saber se você vai querer vir oral ou vir supositório Resolva logo, rá Tirante do canho Pegadinha Eita, meu filho, vamos ligar pra Jacira, rapaz Daniela, filha dela, mandou essa pegadinha aqui O negócio é o seguinte, a casa de Jacira estão ligando pra lá pro telefone E perguntando se era de um restaurante Se é de um restaurante e tudo, sabe? E o negócio, nós vamos ligar pra perguntar se é de um restaurante Que ela já tá brava porque eu acho que o telefone foi de um restaurante mesmo E o povo liga pra lá e é engano direto Aí nós vamos ligar pra APRA Vamos dizer que é de um restaurante Perguntar se tem rabada pra vender Vamos fazer um desmanteiro grande Escuta só o desmanteiro Vamos lá, liga aí, meu filho, liga aí Alô Alô, é... De onde? Eu queria fazer um pedido, ó Pedido? É Que pedido? Não é do restaurante aí? Não, aqui é residente Não é restaurante não aí? É, é restaurante aqui O que que você quer? Eu queria fazer um pedido Fazer um pedido? É É, aqui é... É borracheiro A senhora tem rabada aí? Eita, rapaz, tão braba Já tá começando a ficar braba, viu, meu amigo? Vamos ligar de novo Acho que eu não vou ligar mais não Porque, rapaz, o negócio pode pegar, né? Vamos ligar? Ai, liga, vai, Tonho Então vamos ligar, vamos ligar Liga, liga aí, liga aí de novo Vamos ligar mais Alô? Ei Oi Pergunta a Jacira se tem fogo aí na churrasqueira Pra eu levar minha linguiça pra sair no restaurante Ah, na linguiça da c***, né? Não liga pra cá, não Aqui não é lugar pra você ficar batendo papo, não Ei, é não Não é restaurante aí? Aqui não é lugar pra você ficar ligando, não Aqui é residência, o senhor não sabe? Aí não é restaurante, não Que bobeira, moço Eu pensei... Você não tem serviço pra fazer, não? Eu pensei que era um restaurante Ah, chô, né? Vai lançar sua linguiça lá no restaurante No c***, porra Pera aí, rapaz Você não tem lugar pra ligar, não, moço? Pera aí, calma aí Já é dez vezes hoje que você liga pra cá? Mas calma aí, rapaz Já é a décima vez que você liga pra cá Você não tem o que fazer, não? Eu queria fazer um pedido de rabada Não tem, não, aí? É, tem no c*** Você não tem nada o que fazer, não, moço? Um pedido de rabada, não tem, não? Você não tem nada o que fazer, não? Eu tô ligando pra fazer um pedido A senhora tá me maltratando? Não tem, não Você é uma educada, não atenda mal, não, rapaz Você não tem dinheiro pra comprar, não? Eu tô... Eu quero fazer um pedido O preço que é aqui Você não tem dinheiro pra comprar, não? Ah, não tem, não Mas então deixa eu ir Aça minha linguiça no fogo da churrasqueira aí Vai plantar batata no asfalto Mas... Aí lá não presta, não Tem que ser no fogo, hein? Tá braba, viu, meu amigo? Ô, povo brabo da mulher Mas, rapaz, que povo brabo danado, né? Não sei se a senhora nós liga mais Eu acho que nós não devíamos ligar mais, não Porque elas já estão brabas demais, né? A gente liga Hein, Sininho? O que é que você acha? Eu acho que nós temos que ligar de novo Tão de escuro Vamos ligar, vamos, vamos Se tu quer ligar, então vamos ligar Liga, liga aí, liga aí Liga, vamos ligar Alô Alô, é... Dona Jacira tá aí? Quem quer falar? É, eu... Juvenal, eu queria falar com ela Amigo O que é? Fazer o seguinte, você não tem o que fazer, não? Eu? Hum Eu tenho, rapaz, tô ligando pra aí Mas você tá me maltratando, rapaz Isso aqui é um número residencial Eu tenho seu número aqui Eu posso denunciar você pra polícia Rapaz, vai denunciar pra onde? Vai denunciar pra onde? Não é a primeira vez que você liga Eu tenho seu número aqui De onde você tá ligando Aí você vai fazer o quê? Não interessa o que eu vou fazer, não Isso aí já é um problema, meu Espero não ouvir a sua voz nesse telefone mais, não Por quê? Tá bom? Você vai fazer o quê? Pode estar bem Vai fazer o quê? Ficou brabo Rapaz, estamos deixando todo mundo da casa brabo, rapaz Tá cá, moleque Era só pra deixar a Jacira Nós já ficou todo mundo brabo Vamos ligar de novo, vamos? Ai, liga, liga, vai Liga Homem, vamos ligar Então liga aí Liga, vai, vai, vai Alô, aqui é a polícia Eu só queria perguntar se no restaurante aí tem perua Estão tudo brabo, é demais, rapaz Pelo amor de Deus Que nada molesto é essa, rapaz? Ai, liga, vai, Tony Vamos ligar de novo Vamos ligar pra dizer que é uma brincadeira agora Vamos ligar pra... Agora vamos ligar pra... Chama meu compadre Rocinha aqui Que se eu falar, elas não vão atender mais não, agora Alô, quem é a polícia? Alô, quem é a polícia? Alô, quem está falando? Quem você está falando? Quem está falando aí? Peraí, meu amigo, o que foi que houve? Quem é a polícia, rapaz? Me respeita, hein O que foi que houve? Peraí, rapaz, você está nervoso? Você vai morrer, hein? Quem vai morrer, rapaz? Eu sou tudo policial aqui, rapaz Sim, tudo bem, mas quem está falando? Quem está falando aqui? Sim O delegado É o delegado? É Ah, está tudo bem, eu só queria falar com a dona Jacira, ela está? Rapaz, como é que você vai falando aqui, falando bobeira na casa da gente, hein, rapaz? Você não sabe... Hein? Você sabe o que está acontecendo aqui? Fala Não sabe, não? Não sabe quem está falando? Vai, vou morrer, vamos morrer, vamos morrer, meu compadre Rocinha Vai morrer, viu, rapaz? Não brinque não Ai, liga, vai Liga de novo aí, liga de novo, que agora nós vamos dizer que... Nós vamos morrer da caga nele que nós vamos ter da comida que nós vamos comer lá Alô? O rapaz está brabo aí, disse que nós vamos morrer e tudo, por que, hein? O que que você quer? Não, porque eu vou morrer... Não, se você falar com respeito, com educação... Mas eu estou falando... A gente atenta... É vocês que estão falando com uma educação aí, me tratando mal... A gente já está cansando de falar que aqui no restaurante é porra nenhuma, agora você fica ligando sem parar, fala o que você quer... Então vamos falar com calma, né? Então fala sério e fala o que que você quer... Vamos falar sério e com calma, tá certo, pronto... Tá... O rapaz ficou brabo aí, disse que ia matar a gente e tudo... Já é a sexta vez que você liga agora... Não, rapaz, tenha calma, como é o seu nome? Então fala, eu não vou dar meu nome pra quê? Não, eu estou querendo saber pra gente organizar esse negócio, pra não... Então fala aí o que que você quer... Porque eu acabo de dizer que ia me matar, não sabe se for matar de fome, né? Porque não é um restaurante aí, né? Aí vai me matar... O negócio é o seguinte, sabe quem está falando aqui? Então fala... Se primeiro você vai dizer quem está falando aí... É Suzane... É Suzane? Tudo bem, Suzane? Tudo bom... Sabe o que que está acontecendo, Suzane? Ah... Eu vou dizer... Posso dizer? Pode... Você não vai ficar brava, não? Não... O negócio é o seguinte... Vocês acabaram de participar da pegadinha dos coros... Aqui é Tonho dos Coros... Ah... É sério mesmo... Foi Daniela que mandou ligar pra aí pra fazer essa perreação... O TIRINETE DO TONHO E um chinês, rapaz... O chinês chegou num bar nos Estados Unidos... Aí viu o Spielberg, ó... Aquele cara do cinema... O chinês era fã de mais dos filmes do Spielberg... Aí chegou perto dele... Spielberg, Spielberg, tira retrato, tira retrato... Spielberg olhou, danou a mão na orelha do chinês... O chinês disse... Que lixo, Spielberg, que lixo, Spielberg... Eu sou seu fã, Spielberg... Spielberg olhou, Spielberg olhou assim... Ele disse... Não gosto de japonês, rapaz... Meu avô foi bombardeado na guerra... E foi vocês, japonês, que bombardearam... Mas eu não sei japonês... Eu sei chinês... Já... Chinês, tailandês, japonês... É tudo uma merda só pra mim, rapaz... Aí o chinês saiu pra lá... Ficou lá pensando... Tomando uma cervejinha... Spielberg sentou lá numa cadeira... Enquanto foi lá pra estanda... Lá vinha o chinês... Meteu a mão na orelha do Spielberg... Eu disse... Ei, rapaz... O que é isso, rapaz... O que você bateu em mim, por quê? Ele disse... É porque... Meu avô morreu na Titanic... Spielberg disse... Espera aí... Mas quem afundou o Titanic... Não fui eu, rapaz... Quem afundou o Titanic... Foi um iceberg... Ah... Pra mim, iceberg... Gutenberg... Spielberg... É tudo uma merda só... Tinete do canho...